Então amiga, eu ia te falando assim, que eles vão lá né, que eles vão lá, aí eu vim aqui te falar que a gente vai viajar, eita Então, bora lá fazer as malas, vocês me esqueceram, eu já falei, você, a Fluttershy, não quer que você fique lá, por quê? Eu não sei, vai perguntar pra ela, tá O que que é, Rainbow Dash? É, eu queria saber, por quê você me odeia? Porque eu sou uma bestona Mas a gente ficou mais na mara alguma semana Tô nem aí Afi, sai daqui Viu, por quê? Afi, que saco aí Vou sair daqui, eu odeio esse lugar Pode ir à vontade, a gente não odeia Bora lá amiga, ó Bora Tô indo Chegamos Eba, bora descer Tinho, 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 tinho Tão aqui Eba Eu acho que... Eita, ele morreu Ai não, ele era o melhor amigo que tinha Eu odeio ele Eu odeio ele Sim Eu odeio ele Por que você odeia ele? Por que ele é um chato, o Pinkie Pie E eu vou embora daqui Não amiga, vem Tem que ir, né? Tem que ir, né? Só a guarda dela Afi, que saco, hein Eita, ele morreu ele Eita, ele morreu ele